Vamos ler um trecho de um livrinho que eu comecei há alguns dias, chamado Uma Caminhada por Wall Street, A Random Walk Down Wall Street, Burton G. Malkiel, um livro sobre estratégias de investimento em valores imobiliários, na Bolsa de Valores. O objetivo desse estudo é retomar os nossos estudos que a gente fazia sobre livros, a minha ideia é intercalar um livro de finanças, investimentos, um livro de conservadorismo, um livro de política e um livro de religião, um livro de cristianismo. Vamos ver se a gente consegue retomar esses estudos, tentar fazer um por dia ou um a cada dois dias, conforme o interesse dos senhores. Nós estamos no Brasil, sobretudo, Deus sobretudo, deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo, assista, por favor, também aos outros. Vamos lá. A bolha do mar do sul. Imagine que o seu corretor te ligou e recomendou que você investisse numa nova companhia, que não tem nem vendas e nem ganhos, apenas perspectivas interessantes. Que negócios, você pergunta? Sinto muito, diz o seu corretor. Ninguém pode saber que negócio é, mas eu prometo que vai gerar enormes riquezas. É uma armação, é uma fraude, você diz. Você está correto, mas 300 anos atrás, na Inglaterra, essa foi uma das mais quentes novas ondas do período. E você, como você pode imaginar, os investidores foram gravemente prejudicados, foram gravemente enganados. A história ilustra como a fraude pode fazer com que pessoas gananciosas e ansiosas se separem do seu dinheiro. No tempo da bolha do mar do sul, os britânicos foram enganados, foram levados a jogar dinheiro fora. Um longo período de prosperidade resultou em gordas poupanças e investimentos mirrados. Então, havia grandes poupanças e opções de investimento mirradas, não havia muita opção de investir. Imagine que os senhores têm 50, 100 mil reais guardados, mas os senhores não sabem onde investir, não há opções interessantes para se investir. Era a situação que eles se encontravam naquela época. Naqueles dias, ser dono de uma ação, de um valor imobiliário de uma ação, era considerado um privilégio. Em 1693, por exemplo, apenas 499 pessoas se beneficiavam de posse de propriedade na ação. das índias, da East Indias, da Índias do Leste. Elas receberam resultados, elas colheram resultados de diversas formas, não somente dividendos que não eram taxados. Então, naquela época, a Companhia das Índias do East Indias, que era uma empresa de navegação, comércio, tinha ações, era uma empresa pública e apenas 500 pessoas tinham ações nessa companhia e recebiam diversos benefícios, entre eles os dividendos que não eram taxados, assim como no Brasil, o dividendos não é taxado. Além disso, esse número incluía mulheres, porque as ações representavam uma das poucas formas nas quais as mulheres britânicas podiam possuir, podiam ter propriedade por si próprias. Então, devido às leis que, em 1600 e alguma coisa, no século XVII, não eram tão benéficas das mulheres como são hoje, não havia uma paridade de direitos e deveres como nós temos hoje, na grande maioria das circunstâncias. As mulheres tinham poucas opções, por exemplo, para ter propriedade, segundo consta aqui no livro, e ações era uma delas. A companhia do Mar do Sul, que deu entrada como um veículo de investimentos, foi formada em 1711. A companhia recebeu do governo uma promissória de 10 milhões de libras naquela época, como uma recompensa foi dada a ela o monopólio sobre todo o comércio nos mares do Sul. O público acreditava que imensas riquezas seriam extraídas deste empreendimento e acreditavam por isso que as ações da companhia dos mares do Sul eram uma excelente oportunidade. No começo, a referida companhia conseguiu lucros. No começo, a companhia conseguiu lucros, mas as custas dos outros, os holders, as pessoas que tinham a seguridade no governo assumiram, acreditavam que a companhia simplesmente trocava suas seguridades por outras da companhia do Mar do Sul. Aqueles que tinham prévio conhecimento do plano, quietamente compraram as ações da seguridade do governo vendendo tão baixo quanto 55 libras e as tornavam em 100 libras de companhias do Mar do Sul, quando a companhia foi incorporada. Nenhum único diretor da companhia tinha a menor experiência em trocar em comércio com a América do Sul. Isso não impediu que eles rapidamente criassem navios de tráfico de escravos africanos. A venda desses escravos era um dos mais lucrativos empreendimentos na América do Sul, mas esse empreendimento não se tornou lucrativo por causa da alta taxa de mortalidade nesses navios. Então o que acontecia? Nas nações da África, da costa africana, as tribos guerreavam entre si, escravizavam as tribos que perdiam e haviam grandes mercados onde os chefões, os líderes de uma tribo vencedora das guerras africanas vendiam os soldados que perderam a guerra para os navios desses empreendimentos que vinham buscar como mão de obra esses cidadãos africanos que iam servir como servos nas grandes plantações da América do Sul, inclusive do Brasil. E esse era o foco da Companhia do Mar do Sul. Os diretores, ao contrário, estavam cientes de que as aparências públicas não eram o que acontecia na parte interior do negócio. Por quê? Porque os negros que eles buscavam morriam de tal forma que o dinheiro não era o suficiente para obter lucro. Vocês imaginam a taxa de mortalidade desses cidadãos, desses escravos que eram colocados em porões de navios e imagino que nem água nem comida eles recebiam, se recebiam, tudo muito precário e durante essa viagem a maioria deles morria. continuando, uma casa impressionante, uma casa vistosa em Londres foi alugada como uma sede dessa companhia e a mobília era coisa de alta qualidade vindo da Espanha, blá 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 e cadeiras, enfim. Quero dizer que eles fizeram uma fachada que impressionaria os investidores, mas nesse meio tempo o negócio não era lucrativo. isso aqui querendo dizer para os senhores que isso ocorreu no século 17, senhores, uma empresa, uma startup no século 17 começou com o objetivo de fazer comércio nos mais do sul, eles não tinham a menor experiência, seria como se fosse a OGX que aconteceu aqui no Brasil. Uma pessoa que não tinha experiência, não tinha intenção de levar a cabo um negócio, montou uma companhia petrolífera de extração de petróleo, vendeu as cotas como uma startup na bolsa brasileira e as pessoas compraram, foi aquela febre, achavam que iam ficar ricos e na verdade o negócio nunca chegou a funcionar. Nesse caso aqui, o negócio chegou a funcionar, o grande foco era, depois continuando o capítulo eles tentaram mudar o foco para outras coisas, mas o que aconteceu? A startup da companhia foi lançada com o objetivo de fazer o comércio de mão de obra escrava, que era o produto de exportação principal da África naquela época, das nações africanas, guerras brutais ocorriam lá e os grandes líderes ficavam milionários através da venda de escravos e quando eles chegaram a operar, não foi como a OGX, eles tinham navio sim, tentaram mandar os navios, mas a forma como eles estavam fazendo e a total inexperiência nesse negócio fez com que a taxa de mortandade, a taxa de naufrágio, a taxa de ineficiência do negócio fez com que não houvesse a menor possibilidade de que eles obtivessem lucro. Qual foi o resultado? Por óbvio, assim que as pessoas começaram a ter ciência dos balanços da empresa, desabou a cotação e as pessoas que acreditaram naquele IPO, naquela oferta pública de ações, perderam fortunas nesse negócio. Por isso, senhores, resumindo esse capítulo, bom, para dizer que primeiro de tudo esse é um estudo, a gente está começando o estudo desse livro, é um livro interessante, infelizmente, até onde eu sei, ele não existe ali em português e a minha tradução simultânea não é essas coisas, eu sei que todo mundo já percebeu, mas eu tenho interesse em fazer outros vídeos porque eu acho que tem várias histórias que são interessantes e cada história tem uma lição para o investidor que tem interesse em ser prudente e conservador nos seus investimentos. Qual que é a lição que eu tiro dessa anedota, desse conto de um evento histórico? IPOs são perigosos, principalmente de empresas que começam na oferta pública de ações. É diferente, por exemplo, se os senhores entrarem na oferta pública de ações da Centauro, uma empresa estabelecida, já existe há anos e tal, então somente ela era fechada e se tornou pública. Mas se os senhores entram na oferta pública de ações numa empresa que vai funcionar a partir da abertura de capital, igual a GX, as empresas do Ike Batista, que nem existiam, só existiam no papel e ele lança papéis no mercado. Pode ser que dê certo, pode ser que dê certo. Mas se o senhor, se a senhora se considera uma pessoa prudente, e prudente não quer dizer que não quer ficar rico, as pessoas podem ser prudentes, mas eu compro ações, compro FII, eu invisto no meu negócio, sou uma pessoa ousada, mas eu sou prudente. Então não invista em IPO, é simples assim, não invista em IPO, se não é empresa que já existe, se é uma empresa que está nascendo no IPO, deixa para comprar depois, depois que a empresa existe há um ano, um ano e meio, dois anos, está estabelecida, está dando lucro, aí você entra. Ah, mas eu não vou ter aquela bombada inicial. Não tem problema, existem 350 empresas na nossa bolsa. Sempre vai ter uma oportunidade para você ganhar bastante dinheiro e de forma segura, então não precisa, ah, vou perder esse trem, daqui a pouco vem outro trem. Então, na minha opinião, minha forma de ver, eu não entro em IPO, em oferta pública de ações, empresa que vai entrar na bolsa, em raríssimas exceções eu não entro, espero ver se ela vingar, eu entro. Espero a próxima crise aí, eu entro quando estiver com preço baixo. Então, é uma lição, eu tenho certeza que tem muita gente que não concorda comigo, que ama IPO, não pode ver uma empresa nascendo que já quer fazer parte, é estilo, mas eu não acho prudente. Então, espero que tenham gostado e até a próxima.